Eu tava de boa em casa, né? Tinha acabado de chegar da aula. Aí eu tava no meu TikTok, decidi postar um videozinho de montagens com algumas fotos minhas, sabe? Aquele meme, ai, é... Imagens que eu acredito que alguém se apaixonaria por mim e tals. Eu fui e postei. Detalhe, eu tenho 13 anos de idade. Aí eu fui e postei esse vídeo e um garoto comentou, linda, e uma carinha meio que de apaixonada. Eu entrei no perfil dele e vi que ele também era lindo, que ele tinha um sorriso lindo, que ele era encantador. E aí eu adicionei ele, a gente começou a se seguir ali no TikTok e começamos a conversar. E ele era super legal, super simpático, super gente boa, muito educado e além de bonito, né? E aí papo vai, papo vem, a gente conversando, a gente sendo super amorzinho um com o outro, super carinhosinho um com o outro. Ele vira pra mim e começa a me contar coisas que já aconteceram da vida dele, sobre a mãe, sobre o pai, sobre o tio, sobre várias coisas. E eu também comecei a contar da minha vida pra ele. Até que ele me contou uma história que eu achei muito estranha. Na escola dele, ele disse que era uma escola bem grande e que tinham várias turmas. Tanto os primeiros anos, né? Até o nono ano. Então tinha a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona. E aí ele tava mais ou menos no quinto ano. Ele tava no recreio, era mais ou menos na hora do almoço. E lá na escola que ele ficava, ele estudava de período integral. E então começaram a chegar os alunos da parte da tarde. E tinha uma menina que ela era bem novinha. Ela era do primeiro ano. Então ela tinha ali por volta de uns cinco anos de idade. Ele que já tava no quinto ano, ele já era mais velho, né? Então ela pegou assim, o mais velho tinha ali pelos nove, por aí. Ele pegou e chegou nessa menininha e começou a perguntar pra ela o que tinha acontecido, né? Por que que ela tava chorando, porque a menininha tava chorando muito. E aí a menininha virou e falou assim, não, é porque antes de eu vir pra aula, o meu pai bateu na minha mãe. E eu fiquei muito triste por isso. E aí aqui na escola chegou uma amiguinha nova e as minhas amigas não querem mais falar comigo. Elas querem só ficar com a amiga nova, eu tô muito triste. E aí ele tava me contando que abraçou ela e falou pra ela, pra ela não chorar e falou pra ela, pra ir lá no banheiro lavar o rostinho dela. Quando ele chegou dentro do banheiro, ele viu que, lavou o rostinho dela, viu que tava sozinha com ela e empurrou ela pra dentro de uma das cabines. E começou a tirar a parte íntima dele e pedir pra ela pra fazer coisas nele. E essa menina começou a chorar. Só que tinha uma menina mais velha, que era do sexto ano, que tava na cabine ao lado, que ele não tinha visto. E detalhe, o banheiro dessa escola era aqueles banheiros unissex, porque era uma nova adaptação que a escola tava tendo ali, né, da escola. E aí essa menina viu e essa menina começou a filmar os gritos. Ela tava dentro da cabine e ela começou a filmar os gritos do menino falando, anda logo, coloca a sua boca, não sei o que. E aí ele me conta naquilo, eu fiquei tipo... Eu fiquei passada com ele, né. E aí ele disse que a menina saiu, chamaram a diretora, foi conselho tutelar, chamaram os responsáveis da menina, chamaram o responsável do menino. O pai da menina de cinco anos queria matar ele. E o pai dele começou a falar pra ele assim, né, porque deu o béo que teve. Aí o pai decidiu tirar a menininha de cinco anos daquela escola, porque a mãe e o pai desse menino que tava me contando essa história, ele disse que não ia tirar ele, falou pra ele, né, que ia conversar com ele em casa e tals. E essa era a história. E eu fiquei pensando, meu, por que que ele me contou essa história, né, tipo, é bem nojenta, é asquerosa, é bizarra, é sem nexo, é asqueroso pra caramba, entendeu? Eu fiquei com nojo dele, toda aquela beleza daquele príncipe que eu tinha visto pra mim foi por água abaixo naquele momento quando eu li aquelas frases dele, ele me contando a história. E eu falei, tá, mas aí a menininha de cinco anos saiu da escola? Ele falou, sim, eu falei, e os seus pais brigaram com você, te bateram, te deram bronca, te deixaram de castigo. Ele virou pra mim e falou, kkkk, óbvio que não, meu pai virou pra mim e falou, é isso aí, meninão, pelo menos você não é gay. E ele, tipo, me contou isso na maior felicidade do mundo, rindo, achando isso super bacana, acreditando que isso era muito legal. Eu fiquei com tanto nojo dele que eu falei, ai, sério, por favor, que eu bloqueei ele no meu TikTok, eu deletei ele, eu tirei ele, e qualquer possibilidade que ele viesse a falar comigo, eu tirei das minhas redes sociais. Eu não sei porque que ele me contou essa história, sinceramente, mas eu senti que ele poderia criar uma aproximação comigo pra falar sobre esses assuntos mais sexuais, né, e talvez ele usou essa historinha pra chegar nesse nível de falar de coisas mais íntimas comigo. Só que eu sou uma menina que sempre procura entender o que é certo e o que é errado. E o que que acontece? É uma história que muitas pessoas poderiam passar pano pra ele, né, poderiam, ah, entender, ou pensar que ele não é um cara ruim. Mas na minha cabeça eu pensei, se ele fez isso com uma menina de 5 anos e o pai dele ainda provou, o que esse menino seria capaz de fazer comigo? Dentro de uma sala de um cinema, dentro da minha própria casa, se eu viesse a conhecer ele um dia. Porque, claro, quando a gente é jovem, a gente quer conhecer, né, a gente acha que a gente vai casar quando a gente conhece uma pessoa muito bonita. Então eu vim contar essa história porque muitas das vezes a gente conhece pessoas na internet que a gente não sabe quem é. E que as pessoas, elas dão o tempo inteiro sinais pra gente. E esse foi um sinal que eu identifiquei. E eu falo pra vocês, toma cuidado, às vezes o cara pode ser legal, pode ser bonito, pode ser interessante, mas ao mesmo tempo ele é um agressor, porque o que ele fez foi agressor. E o pior é que além dele ser um agressor, ele ainda teve a defesa dos pais dele. Eu não contei isso pra minha mãe nem pra ninguém, porque eu não queria que as pessoas soubessem, né, da minha versão da história. Até porque eu não fiz nada, eu nem contrei com ele. Mas eu vim compartilhar com vocês porque muitas das vezes eu já vi amigas passando pano pra rapazes, ou achando que ele não é perigoso, ou que não é ruim conversar com esse tipo de pessoa. E sabe-se lá se ele realmente era um garoto de 13 anos de idade por trás da telinha. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque eu achei muito interessante o fato dela ter identificado esses sinais, e principalmente ter essa alerta de, será que é mesmo um garoto de 13 anos de idade por trás da telinha? Muitas das vezes um pedófilo, pra quem não sabe, pedófilos são homens que se interessam por crianças, né, que querem praticar ato com criança, e é crime no nosso país, eles usam das redes sociais pra se aproximar de outras crianças. Então é um alerta, você que gosta do TikTok, vê um menino bonitinho, é gatinho, é educado, saiba que muitas vezes pode ser que não seja ele, pode ser um fake, pode ser um homem se passando por um adolescente, ele conta uma história assim pra tentar criar uma identificação com você, né, contar algo. Ele contou isso, sério gente, foi muito bizarro, realmente essa história, ele ter contato com normalidade. E outro ponto que me pegou nessa história foi o pai defender esse filho. Sabe que muitas vezes um homem se torna agressor por conta de um outro homem que não sabe corrigir um homem? Quando você vê um homem falando de uma mulher, pergunta sobre a mãe dele, se ele não tem irmã, se ele não tem vó, se ele não tem pessoas próximas da vida dele, se ele acharia bom se acontecesse isso com a mãe, entendeu? Por quê? Porque, gente, querendo ou não, um homem agressor, ele veio de uma mulher, e muitas deles é tão protegido pelo pai, o pai tem uma mentalidade tão pequena de, ai, o medo do meu filho ser gay, o medo do meu filho não sei o quê, que acaba ensinando o filho mais a ser agressor do que a ser um homem de verdade. A vida, ela é feita de equilíbrio. Não adianta você ter medo do teu filho ser gay e querer ensinar pra ele como um homem pensa, sendo que ele não vai respeitar uma mulher, entendeu? Sendo que ele vai passar por cima de uma mulher, sendo que ele vai agredir uma mulher. Porque aí você tá criando um criminoso, você tá ensinando um criminoso como ele comete um crime, e ainda batendo palma, parabéns, próximo passo é ver seu filho na cadeia, entendeu? Então é muito importante a gente trazer essas histórias pra ter essa alerta, tomar cuidado com as redes sociais, tomar cuidado com quem você conversa, com quem você adiciona, principalmente com quem você se apaixona por aí.